Música Na trilha da Caverna do Deda, nós passamos pelo corredor do Pau Brasil, que foi plantado em 2004. Hoje nós estamos com 14 anos que ela foi plantada e a gente vai ver, temos visto o seu crescimento nos decorrer da trilha que nós fazemos nesses 14 anos. Em frente à Caverna do Deda, nós temos um balanço que foi colocado no IP amarelo, que nós conhecemos popularmente como Pau d'Arco. Certo? Então nós colocamos aí um balanço onde nós relembramos a nossa infância, que eram as brincadeiras de nossos primos e tios e amigos aqui na Caverna do Deda. E ao chegar na caverna, nós vamos ver a sua entrada, que tem 1 metro de diâmetro para você entrar nela, 7 metros de altura, 25 metros de distância e 7 metros de largura. Ao sairmos da caverna, nós vamos para um mirante de 960 metros de altitude, e nesse mirante nós temos a prática do rapel. E nesse mirante também nós vimos as cidades circunvizinhas, como Caruaru, Cruzilhada de São João, Bizeus, Sairé e Gravatá. Música